Olá, bem-vindos de volta. Este é o segundo episódio da série sobre áudio 3D com o professor Bruno Maziero. Bruno, por favor. Obrigado, Marco. Bom, como já vimos no vídeo anterior, o objetivo do áudio 3D é produzir uma experiência sonora totalmente envolvente. Mas para a gente entender melhor como isso é possível, primeiro a gente vai precisar entender como é que nossa audição funciona e como nós extraímos informações espaciais dos sons que chegam às nossas orelhas. É importante lembrar para você assistir a essa apresentação com um fone para que você possa perceber melhor os exemplos que vão ser mostrados. A principal razão pela qual nós somos capazes de localizar sons se deve ao fato de nosso sistema auditivo ser composto por duas orelhas, o que é denominado por audição biauricular, de duas orelhas. E como podemos então localizar fontes sonoras? Assumimos então uma fonte um pouco que a minha esquerda. O som irá chegar, o som que sai dessa fonte irá chegar primeiro na minha orelha esquerda, porque ela é a orelha mais próxima da fonte. E depois, por difração em torno da minha cabeça, ele chegará na minha orelha direita. Ou seja, o som que chega na orelha direita, ele possui um certo atraso e também uma certa atenuação. A atenuação é causada pela sombra acústica da nossa cabeça. E ela é maior quanto maior a frequência. Já o atraso só vai me dar pistas consistentes para baixas frequências. Isso já havia sido determinado por Lord Rayleigh no fim dos anos de 1800 e ele denominou isso a teoria duplex, que diz que usamos pistas de diferença de nível interauricular para sons de alta frequência. Certo, já sabemos como localizamos sons que estão mais à minha esquerda ou mais à minha direita. Mas e se esse som estivesse, se essa fonte sonora estivesse bem na minha frente? O som iria chegar junto nas duas orelhas. Como então eu sou capaz de determinar se uma fonte está na frente, em cima ou atrás da minha cabeça? Bom, para isso usamos o nosso pavilhão. Ele é assimétrico e dependendo da direção de onde o som está chegando, ele vai sofrer diferentes reflexões e com isso ter diferentes padrões de ressonância, alterando ou colorindo o som. Nós não somos capazes de perceber isso facilmente, mas o nosso cérebro é capaz de extrair a informação de direção através disso. Eu disse que apenas comparando o som que chega na orelha esquerda e na orelha direita, eu sou capaz então de extrair toda a informação espacial do som. É daí que vem a tecnologia binaural. Se eu for capaz de gravar o som exatamente como ele está chegando nas minhas orelhas e posteriormente reproduzir esses sons, independentemente, o som gravado na orelha direita, na orelha, por um fone de ouvido diretamente na orelha direita, e o som que estava chegando na minha orelha esquerda diretamente na orelha esquerda, então eu serei capaz de recuperar aquela impressão espacial que eu tinha no momento da gravação. Essa ideia não é nova. Já nos idos de 1930, haviam gravações feitas com este manequim chamado Oscar, feitos com a Orquestra Filarmônica da Filadélfia, por exemplo. E existem diversos manequins sendo usados até hoje em dia. Alguns com uso para engenharia, outros com uso na área de fonográfica. Agora uma pergunta interessante. Será que eu sou capaz de reproduzir o som binaural através de alto-falantes? Em primeira instância não, porque o som que sai do alto-falante da direita, como o canal que deveria ser reproduzido apenas na orelha direita, também chegará na orelha esquerda. Para que eu possa reproduzir som binaural usando alto-falantes, eu preciso então de um filtro, conhecido por filtro de cancelamento de diafonia ou cross-tall cancellation filters. Então, por exemplo, se eu tenho um som saindo do meu falante da esquerda, ele vai chegar na minha orelha esquerda, mas também na minha orelha direita. Para eu eliminar essa interferência chegando na minha orelha da direita, o que eu posso fazer é gerar um som igual, mas com oposição de fase, saindo da caixa da direita, de forma que ele chegue na orelha direita e cancele o som ali presente. O problema é que ele vai gerar um artefato agora na minha orelha esquerda, que eu posso cancelar gerando um novo som saindo do falante da esquerda. Notem que cada vez mais a amplitude dos sinais vai ficando menor e com isso então, após algumas iterações, eu sou capaz de parar esse sistema iterativo. Bom, voltando à tecnologia binaural com fones de ouvido. Pode ser que eu não queira fazer uma gravação binaural com um manequim, mas sim espacializar um som gravado de outra forma, com um microfone Omni, por exemplo, ou sintetizar uma cena virtual. Nesse caso, eu posso usar o sinal gravado com um arranjo de microfones ou um banco de sons associados a um algoritmo de simulação. Para que isso possa ocorrer, eu preciso de uma informação muito importante, que é a função de transferência biauricular. O que que são as HRTFs? Elas descrevem como que o som que sai de um alto-falante é alterado pelo espaço e por nós mesmos, pelo nosso tronco, ombros e cabeças. E ela é descrita tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência. Se eu observar no domínio da frequência, eu posso claramente, vendo a diferença de nível entre o lado esquerdo aqui em azul e o lado direito em vermelho, encontrar o ILD, que eu havia comentado anteriormente. Ou olhando no tempo, eu consigo observar a diferença de tempo de chegada, que é o ITD. de posse dessa informação, eu posso filtrar um sinal mono com a HRTF e posicionar esse sinal no espaço. Veja aqui um exemplo. Esse som pode estar na sua frente, à sua esquerda, à sua direita ou mesmo atrás de você. Eu vou voltar. Essa é a tecnologia que é usada nos sistemas de realidade virtual, que estão impulsionando o desenvolvimento da tecnologia binaural nos dias de hoje. Além da realidade virtual, outro forte impulso para a tecnologia de áudio espacial vem dos vídeos 3D, que precisam de gravação e distribuição de áudio imersivo. Agora, se eu for gravar esse vídeo com um manequim, no momento que eu girar a câmera, o vídeo e o áudio ficarão dessincronizados. É por isso que, para acompanhar as gravações de vídeo 3D, hoje são muito frequentemente usados gravações com arranjos esféricos de microfones, que permitem gravar o campo sonoro e e depois converter essa cena sonora em um áudio binaural, onde eu posso incluir HRTFs individuais e também a rotação da cena e da cabeça. A tecnologia de arranjos esféricos será o tópico do nosso próximo episódio. Obrigado, Bruno. E no próximo episódio nós vamos ver o som estéreo e ambissônico. . Transcrição e Legendas Pedro Negri